O Brasil fechou o mês de março com mais de 250 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. O número absoluto de novas habilitações, 3,2 milhões, é o maior registrado em um mês de março nos últimos 13 anos e representa um crescimento de 1,30% em relação a fevereiro de 2012. Os terminais 3G de banda larga móvel totalizaram quase 52 milhões de acessos.